Então, o nosso atendente, ele percebe que, pô, no WhatsApp, se o cliente está vindo do WhatsApp, ele fala clicando quase que simultâneo, junto com o cliente, que o cliente está ali naquela conversa, no Instagram já não é. Se vem pelo Instagram, a gente tem que quase que pedir uma atenção especial para o atendente, para não ter abandono de chamada. E no quesito de redes sociais, vamos dizer, essa parte de mídia, criação, a gente, obviamente, tem que lançar, a gente precisa acompanhar o mercado lançando as nossas novidades, lançando as nossas, as dicas que a gente fala, essa dica de segurança, né? A gente, é uma vertente que a gente está bem na pegada agora para a parte de dicas. Manter ali o cliente sempre informado no quesito, na parte legal disso, pô, Anatel, tem acontecido muito a questão dos bloqueios aí do IPTV, né? Aquele famoso, o Sky Gato, aquela coisa, o IPTV de pirata, né? O TV pirata. Então, a gente, pô, já pensando nessa vertente, né? Já até fizemos, né? A nossa chamada de Tropical Net Play, que é o nosso próprio sistema de streaming, de canais via streaming. Tipo o Globoplay, assim. Exatamente. Porém, o nosso, a gente tem todos os canais, né? A Globoplay é só canais Globo, né? A gente consegue ter canais... Centro tudo, Netflix, etc. Como é que é? Não, Netflix seria o streaming, né? Sim. Tem assinatura, Netflix. Eu tô fazendo os canais abertos, os canais religiosos, os canais de esporte. Como se fosse antena para a boca, digamos assim. É, só que pegando 195 canais, né? Então, essa que é a diferença. E não precisa de antena, né? Ele vai ligado diretamente ao modem na internet. E, inclusive, a gente trouxe, né? Trouxe até um... Ah, legal. Legal? Pode mostrar? Claro. Ah, pô, legal. Tem no site de vocês falando sobre? A gente vai lançar ainda. Ah, vai lançar. Ah, então, se eu quiser... Tá presente patinha. Se quiser ter mais de 190 canais na televisão... Cara... Pagando... Quanto? Cara, a gente... O sistema de cinco telas... Pra cinco telas... Cinco? Cinco telas. A gente... Ele não é pra uma tela, né? A assinatura, na verdade, né? A assinatura, ele é pra cinco telas. Até cinco telas, sai, se não me engano, a 39,90. Só isso? Só 39,90. Mas aí, só pode ir nas cidades que vocês estão com internet ou qualquer cidade? Cara, essa que é a diferença. Esse box, cara... Pode ter o... Tem o... Tropical Negros. Tem que vir, né? Tem que fazer o mechã e... Personalizado. E o cara, o principal, ele vem aqui com o Celinho Anatel. Tá aparecendo aí? Levanta. Pra levantar o próximo microfone aí, ó. Levanta. Levanta, mano. Levanta aqui. Levanta aqui. Aí. Boa. A Celinho Anatel, mostra a marca aí também do... Não, a marca é Tropical Negros. Não, então, então. Pra você mostrar a marca. A marca é o povo ver que tá Tropical Negros. E esse cara, foi a grande sacada que a gente fez, porque a Anatel tá bloqueando tudo, cara. Tá bloqueando. Os IPTVs, né? É, os IPTVs, porque montaram até um laboratório de cibersegurança em Brasília, que é um laboratório anti-pirataria. Ele é próprio, né? Passou em todas as mídias, em todos os jornais. Aham. Que dentro de alguns, acredito que dentro de alguns meses aí, no máximo aí, anos, deva conseguir banir esses canais de TV piratas, né? Então, a gente já se preparou pra esse mercado, porque em algum momento vai acontecer, né? A pirataria, ela vai... Principalmente, né? A pirataria de streamings. As grandes marcas, as grandes programadoras vão... Investem pesado em cima disso, né? Pra antipirataria, porque, cara, não tô dizendo que... E nem torcendo pra isso acontecer. Mas, se acontecer, a gente... Nosso assinante, ele já não vai estar sem a TV, vamos dizer assim. Então, a gente já vai ter o produto, né? A gente já montou combos, né? A gente vai começar a montar os combos pra colocar esse cara junto. E, na verdade, cara, e é muito interessante, que esse... A gente chama isso de setup box. Ele é só pra TVs que você não tem... Que não são smart, né? Porque se a TV for smart, pô, se a TV, beleza, uma baita TV dessa aqui, se ela for smart, ela tem a loja de aplicativos dela, você baixa o Tropiconet Play lá dentro e assiste. Não precisa do... Vira uma tela. É uma das cinco telas, vamos dizer assim, entendeu? Ah, que legal, cara. Esse cara é pra TVs que não são smart, ou são smart, mas são mais antigas, assim. Não tem suporte da plataforma ainda pra... Aquela casa de vó, né? Você vai na casa de vó. A famosa casa de vó, exatamente. A casa de vó é a TV mais antiga. Coloca esse cara lá que ela vai assistir lá o TV Aparecida, canção nova. O sinal dela, por exemplo, tem... Não é uma antena, né? Então, chuva não atrapalha, nada disso atrapalha, né? Cara, se sua internet estiver funcionando, isso vai funcionar. O acesso, esse setup vai funcionar. E ele tem duas vantagens, né? Ele serve tanto pra TV que tem suporte HDMI... É, eu tô vendo aqui. Que ele tem uma entradinha HDMI e tem um suporte AV também, né? Ele tem a entradinha de áudio-vídeo que você pode ligar até naquelas TVs que tem o RCA, né? Que é o vermelho e o branco. A V, eu tô vendo aqui. Só que ele é um P2, né? Eu tô vendo. Então, cabe em um P2 de um lado e o RCA. E o AV do outro. O RCA, AV do outro lado, né? Ah, que legal. Na TV. Então, fizemos. Ele tem Wi-Fi. Ele tem uma porta de RJ45. Se estiver do lado do roteador, beleza. Plug ali, né? Já é. Fica até melhor. Mas, se não, vai no Wi-Fi mesmo. O que eu tinha falado é... Qualquer cidade, né? Eu posso ter. Cara, que tenha presença no Tropical Network. Não, eu tô falando porque hoje você tá presente em 24 cidades, né? 24 cidades. A gente tem nada a ver com a internet. Não, esse cara, na verdade... Velho, você assinou. Você é assinante, tem isso na sua casa. Se eu baixei aqui... Cara, você viajou lá pra Miami. Você liga lá, pô, no hotel. Tá funcionando, né? Faz o download. Eu sou assinante do Tropical Network Play. Você é assinante do Tropical Network Play, exatamente. E, da mesma forma, você pode conectar uma das telas no seu telefone, no seu tablet. Então, pode ser cinco telas, um telefone. Pela web, né? Pelo navegador, você assiste também. Ah, que legal. São cinco telas simultâneas. Isso que eu ia perguntar. Cinco telas simultâneas. Você pode instalar em N, né? Aham. E a grande diferencial desse acesso é porque ele é móvel. Não é que ele funciona só na nossa rede. Ele funciona na rede de qualquer operador, né? Você vai viajar... Pô, viajou pra praia. Viajou pro sítio. Vai pra sua chácara lá. Ah, pega, retira lá da... Caso não tiver uma Smart TV... Caso não tiver Smart TV, leva pro sítio. Pra praia é top, porque, normalmente, quando a gente viaja pra praia e tem a TV lá, não pega nada. Pega nada, exatamente. É horrível pra assistir. E aí, pro sítio, cara. Às vezes, pode ter... Às vezes, tem uma internet no sítio, um 4G, alguma coisa assim. Ou, que seja, um da larga também. Você pega o aparelho, leva pro sítio, conecta lá, depois volta. E ele é móvel, né? Então, esse é o grande diferencial que a gente tá lançando agora pra clientes. Quanto que tá valendo? Quanto que vai lançar? Não, quanto que já tá valendo a venda já? Cara, a gente não fez lançamento oficial. Ele já tá na venda, mas... Todos os betas, assim... É, tá fazendo exatamente. Ele é o V1, né? A gente fala que é a versão 1. A versão 2 já vai vir com algumas atualizações que a gente pediu, né? Pra dar mais conforto pro usuário, principalmente na troca de canais. Já é muito rápido. A gente quer que ele fique mais rápido ainda pra trocar os canais. E trabalha com Full HD, né? Full HD. Ele trabalha com Full HD, porque a maioria dos canais é Full HD. Sim. Então, galera que quiser ter uma TV com mais de 195 canais. 195 canais. Aí tem Globo, SBT, Record e futebol. Vou ver o futebol lá. Cara, tem o Days, né? ESPN, ESPN, tem tudo, cara. Só tem tudo. Então, tem o Star Plus, eu acho que tem o ESPN, né? Tem o Star Plus aí. Então, lá tem o ESPN também. Se eu quiser ver jogos lá que tá na programação do ESPN. Filmes, né? Canais de... O VOD a gente vai implantar na V2, na versão 2. Tem vários filmes, mais de 5 mil séries e filmes. Mas hoje, nos canais que passam filmes, esse tipo... Ah, sim, sim. Filmor, né? Exatamente. É tipo um Sky, só que aqui da Tropical Net Play. Tem dois cabeças e está lá dentro. E é diferente. Não precisa ir ter, né? Legalizado. Legalizado. É uma coisa que é legal, não é fora da lei, não é pirata. E aí você pega... Se tiver a TV Smart, não precisa nem desse aparelhinho. Porque ele deve ter um custo, provavelmente, né? Sim, sim. Um custo baixo, mas tem. É baixinho, mas tem. Aí não tem isso aqui, não. Eu vou lá na Tropical Net Play, assino a R$39,90 na minha TV e assisto. E aí, se eu estiver em casa e caso for viajar para a praia, eu abaixo lá na TV da praia. E se ela for Smart, assisto. Se não for Smart, eu compro o aparelhinho, uso na TV de casa e vejo. Se não for, eu levo para a praia lá e vejo na praia. Esse aí vai ficar um acessório de bolso, né? É, não, é legal. É igual o Nintendo Switch, você coloca na bolsinha. E um negócio que é legal falar, ressaltar de novo. Então, se você quiser ter 190 canais e não necessariamente, talvez, você assine a Tropical Net, que está presente em Patinga e onde a cidade estiver presente, assine, né? Mas não precisa ter a Tropical Net assinada. Pode ter a TV separada. Pode assinar a TV separada e ter todos esses canais a R$39,90. E talvez não ter essas piratas. Porque a pirata deve ser ruim, que deve ficar toda hora saindo do ar e tendo que remanejar situações. Eu imagino que não tem essa nenhuma ligação. A gente tem um índice do nosso suporte técnico que acredito que por volta de uns 84, 85% do nosso índice de chamados de suporte é relacionado à TV pirata. Nossa Senhora acha que é tipo a sua internet que está dando palma, na verdade, e a TV Box deles lá. Exatamente. O Box para do nada. Aí está tudo funcionando. Instagram, WhatsApp, tudo legal, tudo. Porém, do nada, a TV para. Então, aí começa a carregar, só carregar, não tem... Enfim, não tem sucesso lá com a TV. Pô, o suporte, liga para a internet. Entendeu? O grande diferencial, o grande problema disso tudo, do TV Box Pirata, é que ele não tem suporte. Esse é o problema. Você não tem para quem ligar. Você vai ligar para o cara que te vendeu. E ele vai falar que é a internet, vai tirar o dele da reta, porque para ele, ele não é uma empresa, ele não é obrigado a te fornecer, ele já ganhou o dinheiro que ele tinha que ganhar. E, cara, dali para frente você que se vire. Se o seu... Uma atualização, muitos deles cobram para atualizar. Pô, vou te cobrar lá 100 reais para mim na sua casa aí, espetar um pendrive e atualizar, que é como se fosse uma liberação de novo para um outro servidor, alguma coisa assim. Muitos fazem isso, vendem esse serviço como um dos... Um serviço como pirata mesmo, né? Sim, sim, sim. Mas, o que a gente fala? A Anatel, em algum momento, ela vai bloquear isso, né? Ela já está em processo, né? Já tem feito esse trabalho de bloqueio, né? Porém, para o cliente, né? Trupo Connect TV, isso não vai ser... Um problema. Não vai ser um problema, porque a gente já vai estar munido aí. Quem tiver munido com o Trupo Connect. A gente vai pegar um desse aí e colocar lá na casa da avó, né? É, eu vou comprar de você lá e colocar... Porque lá na avó não tem a TV Smart, não é uma TV mais antiga. Mas eu vi que tem todas as entradas, tem USB 2, tem cabo de rede, tem... Tem tudo aí. Então, vai lá, vai pro lugar direitinho. Ainda mais ela que só fica na TV o dia inteiro. E é Fogadeira, né? Então, assim, Fogadeira V2 aí, de boa. Não, pô, legal. Inclusive, lá na casa da avó, então, né? Ela já... Ela mora em patinha? Não. A avó mora em mantendo. Ah, lá em mantendo. Em mantendo não tem o Trupo Connect. Não tem, não tem ainda. Não, mas esse aqui vai ser presente pra vocês. Em breve, em breve. Em breve a avó volta... Esse já é presente, então, pra vocês. Ah, obrigada. Valeu. Colocar lá na cadeira. Vai ficar felizão, né? Nossa senhora. Estou de bola. É, ela assiste as novelas da Globo. É isso aí. Boa demais. Terra e paixão. É, ela assiste as novelas da Globo. É, ela assiste as novelas da Globo.